Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje galera, nós vamos descobrir aqui juntos qual é o melhor molho de pimenta do mercado galera! Isso aí, pra você colocar na sua comida, fazer a melhor combinação e a gente tem três variedades né amor? Três variedades e temos uma marca galera, então vai funcionar assim, a gente vai trazendo aqui marcas e dentro da marca vários sabores de pimenta. Pode ser chamado sabor né? É um sabor né? É um sabor de pimenta, na verdade é uma variedade de pimenta. Uma variedade, isso aí. É um tipo de pimenta, um sabor de pimenta é um sabor de pimenta né? Mas é, mas sabor de pimenta aqui tem uns três sabores. Enfim galera, três sabores de pimenta, três variedades de pimenta e vamos tentar descobrir aqui ao longo do tempo nesse canal alimentício qual é o melhor molho de pimenta do mercado galera. Isso aí galera, e aí pra gente provar nossa pimentinha fizemos aqui uma batatinha. E fitness, batatinha fitness. É que combina muito batatinha com pimenta né? É, a gente precisava pegar algum alimento ali que a gente assim fosse degustar com a pimentinha né? É, porque não é tipo igual o doce que se põe aqui no dedo e lembra né? Tá tudo bem né? Isso não tem ganha, não, colocar puro na boca. Não dá né? Então a gente procurou uma coisa assim meio universal. Sim. Tem gente que vai colocar esse molhinho de pimenta aí no arroz e feijão, tem gente que vai colocar ele na coxinha, na carne, na pizza, no arroz, no tempero do feijão. Sim. Então existem infinitas possibilidades de utilizar o molhinho de pimenta. E ainda mais pra quem gosta muito de pimenta, é tipo assim, eles colocam pimenta em tudo. Pimenta em tudo. Vai comer um cachorro quente, um misto quente, qualquer coisa. Sim, qualquer coisa tem um molhinho de pimenta galera. E a gente tem aqui hoje três pimentinhas diferentes né amor? Três pimentinhas diferentes. Temos aqui o sabor ou a variedade de pimenta chipotle galera, que é aquela pimentinha que está no Burger King hoje em dia, que todo mundo está conhecendo esta pimentinha chipotle. Tá bem famosa né? Tá bem famosa, é pra ser a pimenta assim mais forte do mundo. Meu Deus. Segundo a Ana Maria Braga, se eu falar alguma besteira, foi ela que disse no programa. Foi ela que disse. Eu não sei, se ela estudou ou não, eu não sei, eu só peguei dela. Eu fiquei tipo papagaio, tô repetindo o que ela fala. E aí também temos aqui o caseirinho. Isso. Que é com pimenta vermelha, que é uma das mais tradicionais né? Exatamente. Temos a última também, que é do que amor? Que ela é uma pimenta mexicana. Mexicana. Essa mexicana tem uma variedade de pimenta, não é o nome mexicana. Porque grande parte das pimentas é mexicana né amor? Isso, grande maioria. Ainda mais as mais picantes. Isso. E essa que a gente tem aqui hoje, qual é? É a rabaneiro. Ela promete ser uma pimenta bem quente. Pode ser. Coisa mexicana né? Pode ser, vai ser desquentar o rabaneiro galera. Meu Deus do céu. Vai ser assim de sair fogo pelas ventas. Eu tava adiando esse vídeo aqui tem muito tempo, foi comprado. Faz tempo. Mas hoje chegou o grande dia. Só que a gente já fez uma coisa gostosa, batata frita. Batatinha. Vamos mostrar, não é vídeo de batata frita, mas o povo aí também as vezes vai gostar né amor? Deveu umas fritazinhas, quem sabe tá na hora do almoço, na hora da janta e você já vai se programar e fazer a sua frita. E essa frita aqui ela é muito especial, que é uma nova marca que a gente descobriu no mercado. É mesmo, é? Essa marca de batata ela é muito boa, ela é muito igual do Mac e eu achei deliciosa. Muito gostosa, ela é, como que é o nome dela? Mac? Mac fritas, não sei como é. É uma coisa assim, mas começa com Mac e é um pacote vermelho. É um pacote vermelho, ela é muito idêntica, fininha, igual a matetinha do McDonald's né? É uma curiosidade assim, fantástica a gente descobriu né amor? E outra curiosidade também sobre essas pimentas que elas estavam guardadas ali, ela tava até com um pozinho aqui hoje. Tava até com um pozinho, essa pimenta ficou guardada ali porque a gente não tava com coragem de fazer esse vídeo. Sim, bem isso. Mas enfim galera, vamos provar hoje. Agora chegou a coragem. Chegou a hora, a coragem não chegou, chegou o dia de fazer mesmo. É verdade. A obrigação de ser feito. Sim. E ela é da marca Cepera galera, Cepera é o nome dos nossos molhinhos de pimenta hoje aqui. Isso, eles são uma marca que tem bastante produtos, fazem maionese, tem bastante produtos. Tem bastante variedade. A gente vai trazer várias marcas de molho de pimenta pra vocês. Isso aí. E testar as pimentinhas. Claro. Mas aqui hoje não é questão de marca, ninguém vai falar da marca. A gente vai falar ou da pimenta rabaneiro, ou da pimenta chipotle, ou da pimentinha vermelha né? Isso, e aí vamos pegando cada marca, vamos pegando suas variedades e vamos vendo qual é a melhor. Então vamos começar logo por essa mexicana aqui. Ah, que é a pior amorzinho. Nossa senhora, esse aqui vai ser de... Vai ser de travar a boca amorzinho. Só de cheirar já ardeu meu nariz. Pode deixar que eu vou fazer bem com carinho pra você aqui. Pode deixar que eu faça a minha, porque o amorzinho ele tipo vai encher. Não, vou por só uma gotícula. Isso, só uma gota. Pronto, 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 pronto. Pra você e pra mim. É, vamos pegar um pouco menos de pimenta e eu vou... Vamos testar, aqui é um canal de teste. Eu vou pegar só uma aqui, tá? Obrigada. Vai gasear mesmo, o meu não tá saindo, eu vou por bastante. Não, 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 não. Não, eu vou por, eu quero ver minha reação. Que é um canal de... Aí, agora sim eu vi uma... Mor, você vai guspir em fogo. Vamos experimentar a pimentinha mexicana aqui de molho de pimenta, galera. Nossa, chora, agora daqui a pouco. Meu Deus. Muito quente. Pimentinha, né? Meu Deus. Nossa, essa aqui é pra quem gosta de pimenta mesmo. Mas o engraçado é que ela queima só a boca. Não queima a garganta. Nossa, não. Tior que queima, agora que o gulho queima também. É forte. Pra resolver os problemas graves da pimenta, uma leve coquinha sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Toma você primeiro. Obrigado. Mas eu vou te dizer assim, galera, é uma pimenta bem forte. Só que ela, assim, com, vamos supor assim, com algumas outras coisas. Por exemplo, colocar numa pizza que tem muito recheio. Isso. Colocar ela numa coxinha que tem muito recheio. Ela é uma pimenta que vai herder bastante a boca. Na verdade, essa variedade dessa pimenta, você que gosta de pimenta, vai gostar. E ela, você já tem que ir preparado, porque ela é uma pimenta mais forte do que as tradicionalzinhas, né? Vamos ver se essas daqui são mais leves. Sim. Mas a pimenta mexicana aqui foi de sair lágrimas do olho. E, amor, ali prometi essa pimenta que ela é uma pimenta muito quente, que eu vi, né? Rabaneiro, realmente esquenta. Isso, e ela esquenta bastante. Ela realmente esquenta, galera. Vou dizer pra vocês, será que eu agitei? Eu agitei, né? Agitou, agitou. Agitei antes de usar, vai que ela tava concentradinha ali. Meu Deus do céu. Achei que a batata frita ia dar uma quebrada, assim, no presentinho da pimenta, mas não foi dessa vez que deu. Não foi dessa vez, amor. Eu vou caprichar, amor. Mais que eu virar rei e passar uns três, se eu não comparecer nos próximos vídeos, que pode saber que eu tô no trono, galera. Tá no trono de rei, né, amor? Tô no... Virei rei. Vamos ver aqui, vamos experimentar essa próxima, então, que é o caseirinho, pimentinha vermelha. Eu acho que essa vai ser mais leve. É, pimenta vermelha geralmente tem temperos de carne, né? Sim. A gente provou dias atrás aí algumas coisinhas congeladas com tempero de pimenta também. Bem isso. E ela também é aquela pimenta que você mais encontra no mercado, né? Eu acho que sim, ela não é muito. Tem pimenta calabresa, tem pimenta do reino. A mais comum, acho que a pimenta... Dedo de moça. É, dedo de moça e pimenta do reino é a mais comum, né? Essa aqui, ela tem um cheirinho, mas é menor que aquela de lá. É, então eu acho por isso que ela vai ser menos forte, né? Menos forte, vamos ver, né? Amor, pode colocar pouco. Tá bom, tá bom. Opa, opa. Tá bom, chega. Aê. Chega, opa. Opa. Opa, chefe. Vamos provar, então, a pimentinha caseira, com pimentinha vermelha. Vermelha. Depois daquela eu como qualquer uma. Eu acho que a minha boca tá tão amortecida que essas outras eu nem vou sentir mais. Mas essa aqui é a bem mais leve. Ela é mais leve, você percebeu que ela parece meio que um molhinho? Sabe aqueles molhinhos assim que se põe em salada? Aqueles molhinhos assim mais leve, mais puxado pra um vinagre? Isso, e o que eu senti, tipo, parece que ela não é igual, aquela dali parece que é pimenta batida. E essa daqui é um molho com alguns pontos de pimenta. É, parece assim que ela não é a pimenta pura mesmo, aquela mexicana ali. Essa aqui, eu acho que a outra ali, não sei se é tão forte, mas essa aqui eu não consegui nem sentir ela, assim. Deu pra sentir mais um adocicado. Ela não é aquela pimenta ardida, forte, de doer a garganta, assim, né? Pra mim, essa eu senti, tipo, quando ela bate na língua, assim, tipo, em alguns pontos ela queima, sabe? Mas é bem leve. Sim, e ela não chega nem a atrapalhar isso aqui pra comer com uma comida. Sim. Pra colocar, assim, um tempero, alguma coisa, colocar no caldinho do feijão. Nossa, já... Ela fica gostosa, né? Ela se torna muito mais gostosa. Sim, ó, ela já é mesmo bem temperadinha, ela é meio que um molho com um adicionalzinho de pimenta verde, ó. Sim. Ela vem alho, cebola, salsa, louro, cebolinha. É um molho mesmo. Vem bastante gosto de tempero mesmo, antes da pimenta. Se você for analisar. E a gente consegue sentir muito, igual o Márcio falou, parece que tem até um gostinho de vinagre, assim, né? Isso, parece mais um molho. Esse aqui pra colocar na salada, ficaria gostoso. É verdade. Ficaria diferente, aquela ali já foi muito forte. Muito forte. Aquela ali é pra quem ama pimenta de verdade. E olha lá, não sei se isso é diferente. Se você for na casa de alguém, galera, e tiver esse delicioso molhinho de pimentinha aqui, você pensa, não, eu sou mais ou menos fã de pimenta e você for experimentar? Nós temos uma história de pimenta, né, Tico? Que um dia a gente foi na pizzaria, sabe? Sim. Com o sobrinho dele. Verdade. E aí ele falou, o cara falou pra moça, né? Não, ele começou a desafiar o garçom. Ah, sim. Ele falou pra ele assim, ah, esse pedaço que eu peguei aqui nem tem pimenta. Nem tem pimenta, cara. Quando que vai vir as pimentas ceboladas, ele disse? Quando? Que horas vai vir? Eu não vi pizza pimentada ainda. Galera... O garçom olhou pra ele e disse, é, você quer pimenta? Então aguarde aí. Foi lá, eu acho que ele fez um pedaço especial pra ele. Eu acho que foi um pedacinho temperadito isso. Mas ele põeu tanta, mas tanta pimenta que o cara ficou vermelho. Não, ele não aguentou mais. Não aguentou. Eu acho que ele devia parar até de comer, se eu não me engano. Faz muito tempo, né? Júdio. Júdio, galera. Achei certo. Achei pouco, né? Desafiar o garçom, né, galera? Onde é que já se viu isso? Ah, meu Deus. Temos a última aqui, que é a nossa famosinha chipotle. Aqui já apareceu salgadinho, já apareceu bolachinhas, já apareceu biscoito. Burger King. Burger King, lanches, tudo que tem chipotle hoje em dia tá na moda, né, galerinha? Então vamos abrir ela aqui e vamos experimentar. Vamos experimentar essa. Vamos abrir a nossa pimentinha, vamos dar uma cheiradinha, porque as pimentas geralmente se definem pelo cheiro. É, tá bom. Verdade, se tem um cheiro muito forte, quer dizer que vai ser forte. Essa aqui não, parece molho shoyu, olha o cheirinho de shoyu. Verdade, ela mais parece mais adocicada. E ela tem até aqui uma corzinha de shoyu, né? Vamos ver se não tem shoyu nela às vezes. É, vamos ver, vamos ver se ela não vai enganar, né, galera? Porque às vezes assim tem um cheirinho amistoso, mas quem vê cara não vê coração, né? Bem isso. Não, não tem shoyu, Morse. Não tem, né? Não. Então vamos provar aqui, galera. Vamos provar. Sem shoyu mesmo, com shoyu ou com choro. Vamos ver o que que vai ser hoje. Opa, 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 ó, ó, ó. Pegar, Morse, esse tá bem caprichadinho pra você. Ah, tá bom, especial. Vamos provar então. Mesmo gostinho do Burger King, né? O mesmo gosto. O mesmo gosto, nossa. Nossa, e essa não é ruim. Não é ruim. Eu já tô acostumada a comer essa já. Essa pimentinha chipotle, o que tá vindo em lanche, tá vindo em sabor de salgadinho, tá vindo em temperos, tá vindo em tudo assim. Bem isso. É bem gostosa, ela é uma pimenta ardida, mas que ela é gostosa de comer. É diferente dessa rabaneiro aqui, sei lá. Essa rabaneiro aí, galera. Nossa senhora, essa aqui foi desse... Foi muito forte. Essa foi triste, galera. Mas agora, eu particularmente, eu já prefiro uma pimenta assim mais leve. Mais leve. Que é um toque. Mais leve. É igual, por exemplo, quando eu vou cozinhar, eu coloco na carne um pouquinho de pimenta. Eu sempre tempero a comida com toquinhos, porque você não prejudique a tua boca só com gosto de pimenta. Isso, porque tempero de pimenta é gostoso. Agora você comer pimenta com alguma coisa já é diferente. Já é bem diferente. Eu também não sou fã. Mas tem gente que gosta, né? Sim. Então assim, cada um com o seu gosto. Mas aqui, pra dar acompanhamento, eu acho, na minha opinião, que a que mais vai me agradar mesmo vai ser a Chipotle. A Chipotle. A Chipotle. E eu vou escolher o caseirinho que é com pimenta vermelha. Essa aí foi a que menos apareceu. Só que ela ficou tão apagada que parece que pra mim, na minha opinião, né? Sim. Ela não apareceu quase nada. Já a Chipotle ainda tem um gostinho de pimenta. Ela tem um frescorzinho. Ela tem um docinho ali. E que assim ficou mais gostosa que essa que tá muito forte. Muito forte. E essa pra mim que não apareceu muito. Na verdade é que é ó, bem forte, média e fraquinha. Sim. E eu já prefiro tipo a mais fraquinha, que é só um toque. É zero fã de pimenta, né galera? Tem isso. Mas foi isso galera. Provamos aqui os nossos três molhinhos de pimenta, Chipotle, mexicana e caseirinha, galera. Qual dessas três você escolheria? Nós já escolhemos a nossa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho. Deixa o like. Porque todo dia... Porque todo dia, meio dia e seis horas da tarde, sai vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau.